Olá, confira as ofertas de hoje, casasbahia.com.br, aqui no seu canal de ofertas e variedades, Sofia TV. Seja muito bem-vindo. A sua participação é muito importante pra gente, deixe o seu comentário com a sua sugestão de produto e visite a nossa página sempre no final da noite, assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. No endereço que está aparecendo agora, youtube.com.br, caso você não seja notificado dos vídeos novos, tá bom? E muito obrigada a todos os inscritos, obrigada pelo voto de confiança. Lavadora de roupa sugar 10kg com dispensa para sabão 339 ou 4 de 84,75. Smart TV LED 32 polegadas HD Samsung 1099 ou 10 de 109,90. Fono de micro-ondas Electrolux 31 litros 519 ou 6 de 86,50. Escova rotativa Filco com cabo giratório 129,90 ou 3 de 43,30. Máquina de costura Singif Tradition 22,50, 574,90 ou 7 de 82,13. Conjunto de utensílios de cozinha Euro com suporte 6 peças 35,90 ou 2x de 17,95. Fogão Eletrolux 5 bocas com gafismos em alto relevo 1099 ou 10 de 109,90. Geladeira Consul Frost Free 275 litros 1599 ou 10 de 159,90. Chapinha Prancha Mondial Cerâmica com emissão de íons e cabo giratório bivolt 69,90 ou 2x de 34,95. Fogão Esmaltec 5 bocas Ágata com acertimento automático inox 699 ou 8 de 87,38. Liquidificador Filco 12 velocidades 99,90 ou 3 de 33,30. Fogão Consul 5 bocas com forno limpa fácil 999 ou 10 de 99,90. Guarda-roupa Fama Flórida Plus com 3 portas de correr, 4 gavetas e espelho 599 ou 10 de 59,90. Conjunto de panelas Tramontina Versalhes 7 peças 249,90 ou 10 de 24,99. Smart TV LED 50 polegadas Full HD Filco 1599 ou 10 de 159,90. Aparador de pelo Spilco 7 em 1 bivolt 89,90 ou 2x de 44,95. Fogão Consul 4 bocas com acendimento automático 699 ou 8 de 87,38. Cicador de cabelo Stapion Cerâmica 249,90 ou 4 de 62,48. Refrigerador Electro Loop Cycle Defrost com puxador ergonômico 362 litros, 1699 ou 10 de 169,90. Modelador de caixas Type com cabo giratório bivolt 149,90 ou 3 de 49,97. Conjunto sala de jantar Mesa Andréia 4 cadeiras Milena Simol 719,91 ou 12 de 59,99. Lixeira Tramontina Compedal Inox 5 litros 77,90 ou 4 de 19,48. Fogão Electro Lux 4 bocas com timer e relógio digital bivolt 949 ou 9 de 105,44. Lavadora de roupas Electro Lux 15 kg Turbo Economia 1669 ou 10 de 166,90. Cama Box Casal Masco Chão Uma Flex Itália com piloto top em molas ensacadas 899 ou 12 de 74,92. Centrífuga de roupas Sugar 10,5 kg 329 ou 4 de 82,25. Fogão Brastemp 5 bocas com tubos chama bivolt 1.399 ou 10 de 139,90. Deculador Philips Pivot 159,90 ou 3 de 53,30. Torradeira French Toast Inox Filco com 8 opções de tostagem 99,90 ou 3 de 33,30. Freezer Vertical Consuma Porta 121 litros 1.299 ou 10 de 129,90. Aparelho de jantar e chá Oxford Piona 20 peças 165,90 ou 9 de 18,43. Panela Walk Tramontina Paris 32 cm 99,90 ou 5 de 19,98. Fogão Atlas 5 bocas Monaco Automático Forno Limpa Fácil E Eficiência Energética 599 ou 7 de 85,57. Smart TV LED 32 polegadas HDLG 999 ou 10 de 99,90. Refrigerador Consum Ben Star Frost Free 405 litros 2.199 ou 10 de 219,90. Máquina de costura mecânica Singer Inspiration 42,18 699,90 ou 8 de 87,49. Máquina de cortar cabelo Mondial Head Style ou 4 pentes 44,90. Mesa de jantar com 4 cadeiras Piero Móveis 449,90 ou 10 de 44,99. Churrasqueira elétrica Britânia Gourmet 79,90 ou 4 de 19,98. Fogão Atlas 5 bocas Monaco Inox Bivolt 699,8 de 87,38. Cama Box Queen Size Mais Colchão Erval Capri Pillow-In e Molas Ensacadas 999,01 centavo ou 12 de 83,25. Guarda Roupa Fama Florida Plus com Espelho 3 Portas de Correira e 4 Gavetas 799 ou 12 de 66,58. Fogão de Piso Electrolux Celebrate Inox 1.699 ou 10 de 169,90. Lavadora de Roupa Sugar 5,00 quilos Turbilhão Semi-Automática 299 ou 3 de 99,67. Forno elétrico Mondial 6,00 litros R$ 109,90 ou 3 de 36,63. Centrífuga de Roupas Britânia 12,329 ou 4 de 82,25. Fogão Consul 6 bocas com tecnologia Clitec Inox 1.229 ou 10 de 122,90. Seu canal Sofia TV volta a qualquer momento. Eu agradeço muito a companheira. Não esqueça de compartilhar com quem gosta de oferta. Visitar a nossa página sempre no final da noite para garantir que você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada e até a próxima. E aí E aí E aí E aí